Bom, boa tarde a todos, agradecer a presença do deputado federal Félix Mendoza, Júlio Reis, nosso futuro deputado federal, doutor Cosme Araújo, que basta mais uma palma para ele, agradecer também a presença do deputado federal Félix Mendoza, Júlio Reis, presidente da Câmara e do vereador do Salvador, mas eu já estava aqui com a presença do deputado federal Félix Mendoza, e desde já agradecer a minha assessoria que está aqui presente hoje, que está aqui com todos, não comentei de justiça, mas agradecer a todos que estão sempre do meu lado aqui, me assessorando da melhor forma possível. E o mais importante, agradecer a cada um de vocês que estão aí, porque não é fácil hoje a gente falar sobre política no momento que vivemos hoje no país, onde a gente para para assistir qualquer programa na televisão, só lhe fala sobre corrupção, sobre voto, sobre deputados, sobre todo tipo de traços políticos sendo presas, acusados vejentemente de corrupção, de ladrões, de tudo que é domes que a gente sabe que vem acontecendo no nosso país. Isso é isso, e hoje quando a gente vai falar sobre política na nossa comunidade, as pessoas não querem mais de hoje. mas, de certa forma, quando eu vejo, tanto de pessoas aqui vindo, mesmo com o desgaste que a política vem traçando no nosso país, me anima que a esperança em vocês de ter uma nova política no país, onde as pessoas possam falar com verdade sobre política, acreditá-los por isso que a gente deposita um voto de confiança, e é isso que a gente deve se conscientizar. Nós não estamos sabendo votar. Porque a culpa desse país estar desse jeito, somos nós. Somos nós que erramos na hora de votar. Então, eu acho que entramos num momento em que o Brasil não suporta mais esse tipo de situação. A gente vem acompanhando países da Europa, onde a corrupção está quase que se saurindo. Então, é a hora de copiar um modelo político europeu. Então, cabe a cada um de nós, eleitores, pra autorar, saber a vida de cada candidato que está se lançando, pra que a gente possa depositar o voto, saber a índole dele, a carreira dele como político, pra gente não errar. Porque o erro da gente hoje, é o futuro dos nossos filhos, amanhã. Então, essas são as palavras pra vocês que estão aqui, porque se vocês estão aqui, deixem de estar em suas casas, parar de meio-dia, tudo fome, que a maioria nem almoçou, é porque vocês acreditam, vocês acreditam em dias melhores. E o nosso município vem sofrendo isso. Eu sou vereador, eu faço minha parte como legislador. Não quero pra você que a cidade tá no caos, tá? Tá uma vergonha. Mas também devo conscientizar que é fruto de governos passados, infelizmente temos que dizer a verdade aqui. Pagamos o preço do governo do passado. Mas ninguém quer saber isso. O atual tem que se responsabilizar pelos dias de hoje. Então, minha parte eu estou fazendo, papel de vereador, não levo pra ninguém. Quem me acompanha vê minha luta. Se eu vi num bairro onde a população chega aproximadamente a 30 mil habitantes, que é o bairro de Ossônio Vilela, ele não sabe o caos que é fazer turismo no bairro daqui, na cobrança que é. E o pior, as pessoas esquecem de que o prefeito executou, que faz o papel de executar as obras, as empeitorias do nosso município. Só que é em cima dos vereadores. Eu queria que vocês tivessem a compreensão de um papel de cobrar, fiscalizar, reivindicar o que nós fazemos. Só que nós vamos ter que usar a canzinha para fazer a educação. Se eu tivesse, seria diferente, mas vamos sair um pouco do executivo, porque eu achei que a nossa cidade precisa melhorar muito. E vamos voltar pra falar do que é mais importante, que é a candidatura do nosso deputado federal para o Maranhão. Quero dizer que a gente estava meio com alguns arranhões, e a minha senhora lembra, foi muito importante a gente estar consertando algumas coisas que vêm entre eles, mas graças a Deus a gente sentou, se agitou, uma etapa do outro e é o que eu quero fazer. Nós temos hoje aqui a oportunidade de darmos a Código Primeira Almeida, ser deputado federal, para apresentar bem nosso município, a Bahia Federal e o Brasil. Então, a partir de hoje, cada um de vocês tem que começar a fazer a política com a família de vocês, os amigos, os vizinhos, começar a dar o nome. É importante, cada um de vocês pode multiplicar, nós somos um multiplicador de votos. As pessoas que não adiante vai levar pra população de Leos, cada um mora em bairro diferente, de tipo diferente, esse nome. Então, leva o nome de Código Maraújo, por quê? Ele já fez o papel feito legislativo, foram quatro mandatos de vereadores. Ele chegou pra mim, sabe? Já contribui pro legislativo, agora eu quero o povo mais alto. Por que não acreditar? Nós temos a oportunidade a tantos, que chega aqui no lado do rodo, vai embora, e não tem mais responsabilidade não com os nossos municípios. Então, olha agora, cada um de vocês, muito bom, Código Maraújo, eu quero agradecer com ele agora, e vamos de frente. Essas são as minhas palavras, agradeço a todos e boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.